Muitas vezes quando perdemos a esperança e pensamos que é o fim, Deus sorri lá de cima e diz a calma, confie em mim, é apenas uma curva e não um fim. Muitas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar, meu escudo é minha fé, minha espada é orixá, tenho meu corpo fechado nas rezas do jacotá. Quando eu caí, meu pai Ogum me levantou, quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, o eixo veio me guiar, tava com fome, Oxóssi me ensinou caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu, fui perseguido e a consventos me escondeu. Caí doente e o morto quem me curou, Estava sujo e manja quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã passou, Cuidou de mim e o meu branco ela secou. Desesperado vi minha fé vacilar, Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui, Meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou, Na noite escura, nos caminhos me guiou, Na noite escura, nos caminhos me guiou, E na Umbanda retribuiu o seu amor. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui, Se eu fosse só, já não estaria mais aqui, Meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou, E na Umbanda retribuiu o seu amor. E na noite escura, nos caminhos me guiou, E na noite escura, nos caminhos me guiou, E na noite escura,